Música Noturno que começa agora Traz para você o show da atriz e cantora Alessandra Maestrini Em performance no festival Tudo é Jazz de Ouro Preto Versão 2013 O show de Alessandra É impregnado de magnetismo Que vem da rara combinação de recursos Vocais e dramáticos Conduzidos com rigor técnico E cercado de qualidade Na concepção e elaboração A direção musical tem assinatura Do pianista João Carlos Coutinho E ainda assessoria do expert Nelson Mota A grande experiência Acumulada na participação em musicais Como Lé Miserrable e Ópera do Malandro Se traduz em desenvoltura E domínio sobre o vasto repertório Que visita clássicos do Jazz Cita Chico Buarque E pede a benção a Janis Joplin Com vocês Obrigado E aí Help the poor Want your help for me I need help from you baby Need it desperately Oh I need you so much I need your care Need all the loving baby You can spare Help the poor Oh baby Help on me Say you will Say you'll help me on I can't make it no longer In this world alone Baby I'm begging with tears In my eyes For your love Don't you realize I need help Help on me You are my inspiration You can help me Be a queen But if you don't come to my rescue How could I ever be anything Help the poor Won't you help for me Help the poor Won't you help for me Help the hard will you baby Oh listen to my plea I lost my courage Till I found you You got what it takes Baby to pull me through Help the poor Oh baby Help for me Vai Edinho Senhoras e senhores Edson Santana Son of a day Poole Oh no modified 爬 Amen Yeah Engage You are my inspiration You can help me be a queen But if you don't come to my rescue How could I ever be anything? Help the poor Won't you help me? I thought, will you baby, oh, listen to my plea I lost my courage till I found you You got what it takes, baby, to pull me through out the pool Oh, yeah Help me Help me Oh, yeah Oh, yeah At words poetic I'm so pathetic that I always have found it best Instead of getting them off my chest To let them rest Unexpressed I hate parading my serenading As I'll probably miss a bar But if this city is not so pretty At least it'll tell you how great you are You're the top You're the Colosseum You're the top You're the Louvre Museum You're a melody from a symphony by Strauss You're a Vandal Bonnet You're a Shakespeare Sonic You're Mickey Mouse You're the Nile You're the Tower of Pisa You're the smile I'm the Mona Lisa I'm a worthless check A total wrecker flop But if maybe I'm the bottom You're the top 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 Você é o top, você é o Mahatma Gandhi Você é o top, você é o Napoleon Brandy Você é a purple light de uma noite de sombra em Spain Você é o national galer, você é o galo salário Você é o cellophane Você é sublime, você é o turkey dinner Você é o time, o time of the derby winner Eu sou um alho que é fated soon to pop Baby, I'm the bottom Baby, I'm the bottom Baby, I'm the bottom Você é o time A seda nos meus ombros e um sorriso O eterno, que sorte tenho eu É grana no meu bolso, um maridão moderno Que sorte tenho eu Toda noite é festa até o dia raiar Tenho amigos pra dar, pra vender e apostar Sou louquinha por alguém que é louco por mim Eu sou dele, ele é meu Uau, que sorte tenho eu Põe na minha conta e minha frase de cor Que sorte tenho eu O meu motorista nunca me deixa só Que sorte tenho eu É chá da raça, sai-te para um feriadão E um quarto pra roupas na minha mansão Eu e meu amor compondo a nossa canção Que dueto, ele e eu Olha só que sorte Poxa, uau, que sorte é bem Sorte tenho eu Seda nos meus ombros Que sorte tenho eu Grana no meu bolso Que sorte tenho eu Ah, toda noite é festa até o dia raiar Tenho amigos pra dar, pra vender, pra apostar Sou louquinha por alguém que é louco por mim Eu sou dele, ele é meu Uau, que sorte tenho eu Ei, lindona Que poder Bota aí, lindona É pura sorte, vai ver Tudo é uma beleza e a beleza sou eu Nem sei o que é chorar Quem tem rugas, não é Tá pra nascer homem que vá me abandonar Eu cuido bem do que é meu Céus Que sorte tenho eu Que sorte tenho eu Que sorte tenho eu Que sorte, 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 sorte tenho eu Que sorte tenho eu A CIDADE NO BRASIL 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 It begins to tell Around midnight Midnight I do pretty well Till after sundown Supper time I'm feeling sad But it really gets bad Around midnight Memories always start Around midnight Midnight I haven't got the heart To stand those memories When my heart is still with you And no midnight knows it When a quarrel we have Needs some ending Does it mean that our love Our love is ending Darling, I need you Lately I find If you're out of my heart Then I'm out of my mind Let our hearts take wings Around midnight Midnight Let the angels sing For you're returning Till our love is safe And sound And no midnight And no midnight For I I'm out of my heart I'm out of my heart I'm out of my heart Oh, if we've already lost track Of the hours If we've already lost track Of what's ours Just tell me How am I supposed to go Since the day we met You've turned my mind Into dreams and desire I left the world behind I left the world behind It's set on fire Please tell me Where am I allowed to go If in eternal nutty nights Of merrymaking I thought your legs were mine Almost mistaken Tell me whose legs are there To walk me out If our luck and destiny Is every part If in the madhouse That became your heart My blood mistook a vein And lost its way Could I In the disorder Of the inlaid locker Release the sleeve of my dress From your pocket And make her shoes Forget that they can waltz Could I After a night Where love is just divine Your scent is in my skin And much more than mine Say with what nerves am I Supposed to leave No I think you're plain foolish You could tell me I gave my eyes to you So you could save me How could you tell me How could I just leave How could I just leave How could I just leave I gave my eyes to you I gave my eyes to you So you could save me Now could you tell me How could I just leave 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 Onde? Onde? Onde fica? Onde é? Onde? Que te vejo Perto ou longe Bem lá dentro Eu fora de mim Mande O meu corpo Como o teu Tange O espaço Longe Que é perto Tão aberto Dentro de mim Mande Que te sigo Corre vem Ande Que te quero Roda gigante Brincadeira Que não tem fim Mãe já Já viveu Já teve Já foi Já Sabe onde Sabe o que Ela Ter-te sempre Mas sempre assim Mande Não se toca Quem se esconde Bem lá onde Cheira jasmin Mãe já Que te apavora E manja A voz que devora A chamara Pois um dia Como Onde Que te apavora Que te apavora Que te apavora Onde Onde Você Onde